Quem pariu Jair Kiu em Balé? Os Estados Unidos são o país paranoico. Olharam o mapa, compararam as populações, os índices de desenvolvimento e concluíam que o Brasil é uma ameaça em gestação. Agem pragmaticamente de acordo com essa convicção. Os generais que puseram Bolsonaro onde está, ou permitiram que ele chegasse lá, são militares da linha dura, os anti-Geisel, treinados pelos americanos e a eles leais. Praticam o entreguismo militante. Um dos desvios a que foram levados por essa lealdade é expandir o conceito de comunismo para incluir o trabalhismo brasileiro, na verdade, a barreira que conteve a expansão do Partido Comunista, e o identitarismo de confronto sustentado pelas ONGs da globalização, que intenta politizar temas culturais em campanhas supostamente revolucionárias. aceitaram a destruição da legalidade jurídica, da base industrial e da diplomacia independente. Só que não basta. Os Estados Unidos não admitem mais que o Brasil sequer exista. Vão acabar com ele. Olavo e os filhos do Bolsonaro são peões no jogo. Os generais descobrem agora que é difícil embalar a criança que pariram. Obrigado.